Aqui eu vou trazer para vocês o Fokit Solvers com sinal C, que foi lançado pela Rússia É um satélite que vai monitorar a rota do mar norte, esse satélite militar, que foi lançado com a letra C Essa questão da letra C, irmãos, o próprio Selensky, o C significa 3 E essa questão está na própria terceira guerra mundial Irmãos, vamos dar uma olhada aqui, a gente falou sobre a Polônia A Polônia parece que está aí então intimidando a Rússia, deu-se o começo dessa guerra A Polônia, como já comentei aqui, sendo o pivô da terceira guerra mundial A Polônia que na segunda guerra mundial também foi bem icônico Quando Hitler invadiu a Polônia, foi o primeiro país que foi invadido E agora a Rússia invade a Ucrânia, por assim dizer E a Polônia é a terra do João Paulo II também O Papa João de Deus Aqui é fumaça no céu, fumaça no prédio da embaixada russa na Polônia Os diplomatas estão queimando os documentos aqui A embaixada da Rússia na Polônia, irmãos Então, queimando papéis, olha aqui o triângulo A maçonaria que reina dos dois lados nessa guerra entre poderes, entre eles E o foquete, né E aqui até os resultados da Polônia em foco nessa foto E a Polônia, como eu falei desde o começo, ela está querendo, né Entrar nessa guerra e está querendo arrumar uma faísca para entrar Aqui é os lançamentos do mar Mediterrâneo Do mar Negro esse Teve outros do mar Mediterrâneo Esse aqui é do mar Negro Irmão Depois, mais cedo, nós tivemos até os ataques com faca Se deixou quatro mortes em Israel Também, né E o Selensky que dá a palavra com Israel Porque também queria que Israel fornecesse armas para ele Israel Israel não quis se envolver Aqui o mar Negro Está onde a gente está vendo aqueles lançamentos Irmãos aqui contra a Ucrânia no mar Negro Fragado esses lançamentos de foquetos A partir de missas de cruzeiro De navios russos E aqui o próprio presidente falando sobre a nova ordem mundial Está chegando e nós temos que literá-la Eu coloquei aqui sobre os dez reinos Estão se levantando Se levantando Né, irmãos? Aqui no E fala E o Paiten fala que essa nova ordem mundial Os Estados Unidos Tem que ser líder Irmãos Irmãos, está aqui, ó É que seria então a América, né Vai ser esse eixo E a Turquia do lado europeu Faz sentido sim, irmãos A Turquia, né Vai ficar ainda pelo lado europeu Mas pode ser feio aqui Que a Rússia começou aqui pelo Cassaquistão E agora já está avançando aqui nos seus objetivos E a Polônia aqui é um deles A Ucrânia aqui, ó E me assusta isso aqui, irmãos A Polônia, a Romênia Entre outros aqui, ó Viremos, né Se é real E essa nova ordem, então Com o próprio O próprio presidente Que fala, então O Paiten Aqui sim Sendo lançado na FIIs Ancorados na Crimea Mas Mas Agora Mísseis de Cruzeiro Motelo Calibre Sendo lançados Ali também Perto da Crimea Irmãos Aqui um tiroteio Que aconteceu ali Que está acontecendo ali Em Mariupol E essa questão dos tchetenos Que estão lutando pelo lado Da Rússia E da Ucrânia Também Os tchetenos Eu tinha colocado Aquela imagem Eu tinha colocado Aquela imagem Do Kock Magog Que trazia Então Também O Líter Tá tchetenos Que Também Seria Os Os Reinos Que infadiriam Israel Vamos ver se eu me lembro Aqui, não Acho que eu deixei Aquela imagem Irmão Mais Confedos Aqui Irmão Eu Eu achei a foto Assim como O Putin Ele Infadiu a tchetenia E colocou o seu líder Que aliás É anti-Israel Né E a gente falou Do Silêncio Que quer que Israel Ter armas Para a Ucrânia Vai ser Essa seria a imagem Irmão Aqui eu Obrigado Lutando Então Aí E E aqui Até Veículos Militares Dos Estados Unidos Foram vistos Na cidade Polonesa Seguindo Para a fronteira Entre a Polônia E a Pielorrússia Irmão Nós tínhamos falado Então Que Que a Pielorrússia Que tá com 5 mil Soltados Prontos Para Entrar Na Ucrânia Pra Cortar Esse fornecimento De armamento Que tá vindo Da Polônia A Pielorrússia Vai entrar Com soltados Aqui Mas Você vê Que os Estados Unidos Já tá Colocando Soltados Altão Também tem Bastante Soltados Já Na região Irmãos Então É só Saletone Estone Aqui E aqui É Onde Tá o Misto Hipersônico Nuclear Galengrado Que é Do lado Russo Aqui Também É só O Simples Iluminado Do olho No relógio Muito Louco Fio Então Tá aqui Ó A guerra Na Ucrânia Então Mãos Ficou Gente Tá vendo Então Se a questão Tá Polônia Até Pielorrússia Se vão Ver Mesmo Que Que Vai Essa Faísca Entre A Rússia E a OTAN Se vai Realmente Explodir Né Oi Oi Tchau